ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Vazamento em tubulação de água causa buraco na rua Pará, Conde João Batista. A Prefeitura diz que vai pedir ressarcimento da Manaus Ambiental. Arthur Neto anuncia pagamento do 13º salário dos rodoviários. A Atenção Paz começa hoje rematrícula dos alunos da Rede Pública de Ensino. O comerciante é assassinado a facadas no Alfredo Nascimento. Polícia suspeita de latrocínio. E ainda a IPEM fiscaliza postos de combustíveis em Manaus. O alvo, o sistema eletrônico das bombas. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. As obras continuam na rua Pará, com a Avenida de João Batista, onde um buraco abriu no domingo. A causa teria sido um vazamento na tubulação de água. A Prefeitura de Manaus diz que vai reconstruir a rede de drenagem e vai pedir ressarcimento da Manaus Ambiental. O buraco está ainda maior. A Prefeitura precisou abrir espaço para que as equipes possam trabalhar. Duas máquinas são usadas. Um vazamento na rede de distribuição fez com que o barro cedesse e causasse o rompimento do asfalto. A Prefeitura vai pedir ressarcimento da Manaus Ambiental pelos gastos na recuperação do trecho. Nós vamos, depois do trabalho realizado, que nós esperamos seja o mais breve possível, nós vamos procurar o ressarcimento por parte da empresa, que estará na obrigação de ressarcir tudo o que foi investido, tudo o que foi gasto aqui de recursos públicos para os cofres públicos da Prefeitura. Toda a rede de drenagem vai ser recuperada. Ainda não há uma estimativa de quanto tempo a obra vai durar. Mas, enquanto as equipes estiverem trabalhando, o trecho continua interditado. Esses tubos vão ser usados na nova rede de drenagem. Por aqui passam as redes de telefonia e gás que atendem empresas e casas da área. Esse trecho da Rua Pará com a Avenida Djalma Batista continua interditado. Quem vem do São Jorge precisa dobrar à esquerda. E quem vem pela Djalma Batista tem que fazer o desvio por trás do posto de combustíveis se quiser ir para o bairro Nossa Senhora das Graças. Visto que os agentes estão posicionados nos cruzamentos tentando garantir um pouco mais de fluidez, bem como a segurança de todos que trafegam aqui no perímetro. Duas linhas de ônibus que passam na área foram desviadas também. O serviço de abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas voltou ao normal na tarde desse domingo. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, é só comparar essas duas imagens. Essa foi feita ontem, logo que o buraco abriu. Já na de hoje, o cenário é bem diferente. Em nota, a Manaus Ambiental informou que está prestando todo o apoio necessário à Prefeitura de Manaus para solucionar o problema o mais breve possível. Mas não comentou nada sobre assumir os custos da obra e nem deu detalhes sobre o vazamento na rede de distribuição de água. E olha, a gente continua falando desse assunto porque o problema lá na Rua Pará continua. Nós vamos para esse ponto ao vivo agora conversar com o repórter Fred Rocha. Boa tarde, Fred. Como é que estão os trabalhos por aí nesse momento, né? 5h20. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Os trabalhos realmente continuam aqui. Ainda sem previsão para terminar. Os aneta-ohms da FEMIC estão aqui estudando dessa situação. As máquinas também estão a todo vapor. E como não poderia ser diferente, né? O abastecimento aqui de água, ele já foi, na verdade, estabelecido. Parte dele, mas de internet de gás ainda continuam prejudicados aqui nessa área da cidade. Então, muita gente aqui praticada por conta disso. Agora, a gente chama atenção também para um outro problema, que é o trânsito. Como não poderia ser também diferente. Só que 20 agentes estão aqui nesse perímetro da cidade para conseguir resolver aqui, pelo menos, a situação do trânsito. E fica bastante complicado com a interdição aqui da Rua Pará por conta desse problema aqui que a Prefeitura está tentando resolver. Agora, quem vem ali daquele sentido da Rua Pará precisa, obrigatoriamente, pegar, na verdade, à esquerda, se quiser continuar no sentido centro-bairro da Avenida de João Batista e pega à direita para quem quiser ir para o centro. Agora, quem está descendo aqui a Avenida de João Batista e que precisa pegar a Avenida Pará tem que entrar ali em cima, próximo ao posto combustível, na Rua ao Lado, chamada Cuiabá. Mais à frente, entra na Rua Rio de Itaí para poder ter acesso à Rua Pará. É o único jeito até o momento, porque as obras aqui não têm previsão, como eu disse, para terminar e aí, até então, o condutor amazonense vai ter que se deparar por esse problema. Menos mal que nós já estamos entrando aí no período de férias, então, o trânsito fica até melhor, porque o caos poderia ser ainda maior do que a gente está vendo aqui. Volto para você o estúdio, Marcelo. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha, ao vivo, lá da João Batista, com a Rua Pará. Então, quem for passar por esse perímetro da cidade, inclusive a Constantino Nery e a Maceió, que teve uma obra hoje também na Prefeitura, é melhor evitar, porque o congestionamento está grande por lá. Agora a gente acompanha os destaques de amanhã, no Jornal em Tempo Impresso. Leia amanhã, no Jornal em Tempo. Polícia recupera 26 carros roubados em Itacoatiara. Traficante mata estudante a tiros na colônia Terra Nova. Blitz investiga fraudes em poços de combustíveis aqui na capital. Câmara Municipal de Manaus aprova o orçamento de 4,7 milhões de reais para 2018. Depois do intervalo, a Prefeitura de Manaus anuncia o pagamento do 13º salário dos rodoviários. E ainda, a Atenção Paz começa hoje. Rematrícula na Rede Pública de Ensino. Já, já. Rematrícula na Rede Pública de Manaus. 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 Obrigado.